Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem, sem dinheiro mas bem. Falar que tô com dinheiro seria ótimo, né? Mas não tô com dinheiro não. Aí se liga só. Eu que estou formando essa máquina, apesar de ser jurássica, tem uma da minha avó, essa aqui é uma Itautec W7645. Essa máquina tem 15 anos essa máquina aqui, é uma máquina bem antiga, entendeu? Qual e duas duas, na época qual e duas, entendeu? É uma máquina clássica, entendeu? Os mais velhos sabem que máquina é essa aqui. O que acontece? Por que eu tô formando essa máquina? Porque tá com um defeito legal, um defeito diferente, tá? Que eu não vou mostrar pra vocês. É o seguinte... Essa máquina... Essa máquina, ela... Com o pressador, na hora que você aperta o botão de pau, ela fecha curto e desarma. Por que eu vou mostrar isso pra vocês? Porque é o seguinte... Porque... Se eu medir aqui no bobin do Vcore... É dar curto. Tá dando menos, tá? Porque eu fiz os testes aqui. Agora tá dando um pouquinho mais. Tá dando praticamente curto. Isso aqui é curto, tá? Não pode dar isso no bobin do Vcore. Tá bom? E é o seguinte... Aí você espeta... Ó, tá em curto. Quando você espetar a tensão aqui... Vai fechar curto na... Na... Na máquina, correto? Vai fechar curto na máquina. Errado... Essa máquina aqui não funciona assim. Dois motivos. Primeiro, com 18V da alta aqui... Só aparece quando você aperta o botão do Power. Tá? E o segundo motivo... Também... É que... Não é o atmosfato de álcool que tá em curto. Entendendo? É o... É o... É o atmosfato de baixa. Esse cara aqui tá queimado. Vamos olhar. Esse é esse, esse é esse aqui. Nesses dois aqui tá queimado. Eu acho que é esse cara aqui. Tá? Tá queimado. Então, com o processador... Na hora que você liga a starta a máquina... Quando você starta a máquina... Ele... Ele grita. A máquina fecha curto. Vai ficar um pé ali com o processador. Tá ligado aqui. Eu vou deixar assim ó. Vou deixar aqui a atenção pra vocês ó. Primeiro... Primeiro... Eu vou mostrar de alta que tá em curto. É o de baixa. Mas aqui ó. É a limitação... Do... Aqui tem que ter 18V. Não tem ó. 1.95V. Só aparece 18V. 1.95V. Quando eu ligar... Você tá ligado aqui? Vamos ver. Ligou. Com 0.22V. Esse é o processador não vai dar curto ó. E... Aí... Aparece... Esse é o 9V aqui ó. Da alta ó. Tá vendo? 10V alta. Tá vendo? Mas veja... Era pra ter... Se fosse o profeta de alta aqui. Se fosse o profeta de alta aqui. Se fosse o profeta de alta em curto. A gente tinha passado 19V aqui agora. Mesmo o processador. E tá fechando curto. Tava? E dá 5A ali ó. E não dá 5A. Entendeu? Os profeta de alta aqui. Estão bons. Não estão com defeito. Tá? O defeito. É esse carinha. Como eu falei. É esse carinha. Aqui ó. Vou até botar o processador. Que se queimou. Ele não vai queimar. Eu acho muito difícil ter queimado. Entendeu? Mas se queimou. Ele já vai ter queimado já. Porque se testou antes. Acabou testando ele antes. E já fechou curto. Vou ver se eu consigo fazer isso. Aqui. Vou ver se vai. Vai aceitar aqui. Fazer isso. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver aqui ó. Já tinha feito já. Aqui. Vou mostrar ó. Vou tentar vir aqui com vocês. E agora quebrei minha cara. Não fechou mais curto. Não fechou mais curto. Mas ele está queimado. O bofete lá está queimado. Eu vou tirar o bofete. Mostrar pra vocês que está queimado. Aqui ó. Só pra comprovar gente. Aqui ó. Eu acabei tirando errado. Eu falei que era esse aqui. Mas esse aqui na verdade. Está em curto. Tá? Em força e dreno ó. Vou medir aqui a bobina ó. Olha a resistência ó. Tá vendo? Sumiu o curto. Tá vendo? Não tem mais curto. Como eu falei. Acontecia da bater assim com o pé. Quando eu fiz isso aqui. Porque esse aqui fechava curto. Estava em curto direto. Quando eu ligava a máquina. Fechava curto e sumia. Entendeu? Porque só dava proteção. Tá? Eu vou substituir agora. Eu vou tentar pra vocês aqui ó. Esse cara aqui que está queimado ó. Vou mostrar aqui pra vocês ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó. Vamos ver se eu vou fazer a mágica. Porque segurar e mostrar. É surreal né. Vou tentar colocar aqui ó. Tá aqui ó. Aí em cima aqui ó. Vamos ver o barulhinho. Vou mostrar o barulhinho pra vocês ó. O barulhinho está em curto ó. Vou botar na escala de bip. Ó. Ó. Tá vendo? Estou se dando aqui ó. Curto ó. Os mão gêmeos dele aqui ó. Que eu tirei. Que tirei e não dá pra tirar. Ó. Cadê o curto ó. Não tem ó. Agora vou botar pra ele de novo. Ó. Tá vendo? Então vou substituir esse aqui ó. Se eu não estragou o pedaio do barulhinho. Eu vou só funcionar. Vou trocar isso aqui ó. E vamos ver o resultado. Bem gente. Bem gente. Eu já liguei a máquina tá. Liguei a máquina aqui agora. Os dois transistão no lugar. Mas tá sem o processador. Tá vendo? Mas olha só quando vai dar agora o Vcore. Aqui vai dar 1.50. Ó. Por quê? Porque... Tá invertido tá? Precisa dar um negativo ó. Se eu botar aqui ó. Botar um positivo aqui ó. Deixa eu falar aqui ó. 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 1.50. Tá vendo? Eu não... Eu... Minha ponteira preta deve tá do outro lado. Depois eu procuro. Aí não confundo não. Isso é bobeira. Tem que dar no mesmo entendeu? Com dois vermelhos aqui. Praticamente. Então dá 1.50 aqui. Por que dá esse Vcore tão alto assim? É porque tá sem processador. Tá? Ele não tem referência o processador. E não ajusta a tensão. Joga lá pro máximo. Tá? Então é o seguinte. Praticamente o circuito já tá funcional. Vou botar o processador aqui. Se o processador não queimou. Ele vai funcionar. Muito pouco provável ele não funcionar. Vamos ver. Aqui. Vamos botar aqui agora o dissipador e o processador. Vamos testar. Bem gente. Eu vou mostrar o seguinte. Depois que eu botei o processador. O machete pegou fogo. Ficou quente pra caramba. Não chegou a queimar não. Vou mostrar o motivo por que disso agora. Tá? Como vocês podem ver. Com o multímetro aqui. Vou botar o multímetro aqui de novo. Vou botar o multímetro rapidinho. Vai dar 1,5 volt. Aqui. Correto? 1,49, 1,5. Tudo bem. Com o... Com o osciloscópio. Vai dar 1,5 aqui também. Deixa eu... Calma aí. Deixa eu setar ele aqui. Setar ele aqui rapidinho. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Aqui ó. Com 1,5. Ele vai dar... Vai dar atenção a 1,5 volt ali ó. 1,52. Tá vendo? Mesmo com esse ruidinho aí. Ele tá dando isso. Tudo bem. Aqui também vai dar 1,52. Ó. Tá vendo? Só que é o seguinte. Esse... Essa... Esse... Esse vecore aqui. Só tá funcionando uma fase. Por isso que sobrecarregou o MOSFET. Tá sobrecarregando. Dando... Problema. Vou mostrar aqui ó. Aqui tem PWM. Tá vendo? Não tá uma onda perfeita. Mas tem PWM. Tá vendo aqui? Aqui no alto também tem ó. No alto também tem PWM ó. Tá vendo? Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ajustar aqui. Vai até ela ficar escura. Mas vai voltar. Só 1 minuto. Ó. Pronto. Ele vai... Ele vai ajustar ó. Deixa eu ver aqui se ele ajustou direito. Aí. PWM. Tá vendo? Esse aqui é o de alta. Agora. Olha o outro MOSFET. Essa aqui... Essa... Essa aqui é essa fase daqui. Tá? Olha essa fase aqui ó. Vou botar essa aqui agora ó. Essa segunda fase aqui. Vou botar essa fase aqui pra vocês. Tá? Olha o gate daqui ó. Vou botar o gate aqui. Ó. Olha o gate. Não tem nada. Tá vendo? Não tem nada. O gate aqui. Zero. Zero. O de baixa também aqui ó. O de baixa. Não tem nada. Ó. Ó. Zero. Tá vendo? Agora se eu botar aqui ó. Olha lá. Aqui já tem PWM. Eu vou ter que ajustar aqui ó. Vou tentar ajustar aqui. Vou mostrar pra vocês ó. Pronto. Eu ganhei um set logo pra não perder tempo. Tá vendo? Então. Conclusão. Conclusão. Só tá funcionando uma fase. As vezes não funciona. Essa fase. Tá? Já tá funcionando uma fase. Que é essa aqui. Essa aqui tá inativa. E se eu botar só numa fase processador. Vai pegar fogo aqui. Como se pegar fogo do MOSFET. Porque sobrecarrega o circuito. Ao meu ver. Fora algum problema de psicologia que pode ter. E faz queimar de novo. Entendeu? Por isso que as vezes o multímetro. Não te ajuda. As vezes. Tem que ter o osciloscópio. Ele não vai te salvar sempre o multímetro. Então. Que que eu vou fazer. Eu vou trocar esse PWM. Já que não tem curto. Tem nada de errado aqui. Vou trocar esse PWM. O PWM aqui. Que é esse carinha aqui. Esse camarada aqui. Vou trocar esse PWM. Esse camarada. Tá sujo aqui. Mas tá normal. Se ele não to rompida nada disso. Não tem nada de curto aqui. Vou trocar esse camarada aqui. E vamos ver se vai voltar a funcionar a máquina. Vamos ver se vai voltar a funcionar normal. Então vou trocar. E volto com o resultado pra vocês. Bem gente. A máquina aqui tá reparada. Tá? Mas não era aquilo que eu falei. Tá? Não era aquilo que eu falei. Essa fase aqui tá funcionando. Só vou botar aqui pra vocês. Ó. Vamos botar aqui pra vocês. Ó. Ó o gate aqui ó. Deixa eu. Deixa eu alinhar aqui ó. Ele vai ficar com ruído. Porque tem que ali ajustar. Tá? Mas só pra mostrar aqui. Que o gate tá trabalhando ó. O gate ali ó. Tá trabalhando. Tá vendo? Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aí ó. Vocês podem ver. Como vocês podem ver. Aí ó. O gate aí funcionando ó. Tá? Nessa fase aqui. Que era fase que não funcionava. Mas é o seguinte. Aquilo que eu falei. Esquece. Tá? Essa fase aqui só habilita quando tiver o processador encaixado. Tá? Aí essa fase aqui habilita. Esse processador só funciona uma fase. Mas vamos explicar o seguinte. Quando eu troquei esses transistors aqui. Quando eu troquei esse carinha aqui. O gate 19 que queimou. O gate 19. Quando eu troquei ele. E botou de novo. Ele esquentava. E esfumaçava. Entendeu? Será que você está funcionando ó. Deixa eu desligar agora aqui. Porque se não. Já está muito tempo sem o puller. Tá? Pronto. Aí é o seguinte. Esse gate 19 aqui. Esse carinha aqui. Esquentava. Esquentava. De queimar o dedo. E sair fumaça. Entendeu? Então. E não eram. O PWM. Tá? Não era o PWM não. Troquei esse cara aqui a toro. Vou até botar na outra placa aqui. Esse cara. Aquele carinha aí. Tá bom. Tá? O defeito era o seguinte. Era o I-101. O que que é o I-101? Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui. O pino I-101. É o pino 24. É o individual. É... Não sei falar inglês. Detecção de compartilhamento de corrente individual para o canal. É como se fosse um sensor de corrente. Ao meu ouvir. Entendeu? Como se fosse um sensor de corrente. Para mim o S aqui é de sensor. I-100 é de sensor. Vamos ouvir. Entendeu? E o que acontece? Tá vendo aqui ó. Vou mostrar aqui ó. Vou mostrar aqui pra vocês ó. E o que queimava era o Q-19. Esse carinha aqui ó. O de baixa. Tá vendo? O que acontece? Ele... O I-101. Ele passa pelo... Ele passa pela bobina. Tá vendo? O transistor de baixa. O de baixa. Tá? Que é ligado ao terra. E vai. A tensão passa pela bobina. A tensão passa a bobina. E desce aqui no R-120 ou R-121. Agora eu tô na dúvida aqui. Vou ver aqui agora. Tá? Vai descendo aqui. Tá vendo? Desce. Aí tem que puxar aqui pro lado. Eu vou parar aqui ó. O pino 24 ó. E o I-101. Tá vendo? I-101. Ele é o pino... Vamos ver aqui. I-101. É o R-121. Pelo que eu tô vendo aqui. Ele nem passa. Ele vai até antes ó. R-121. Aí... Vai... Pro I-101. Entendeu? E o que que é isso aqui pra mim? É pra mim isso aqui... Pelo que eu vejo é um sensor de corrente. E qual o problema aqui? Ao meu ver. É o seguinte... É o seguinte. O que tava rompido aqui... Era a trilha C407. Entendeu? A C407 tava rompida aqui. Entendeu? Então... Esse C407 tem que tá ligado. Tá vendo aqui? Ele liga e vai pro... Pela trilha de baixo. E liga outros componentes aqui. Tá vendo? Vários componentes. E esse C407 aqui é vital. E a trilha ali estava rompida. Bem pequenininha. Bem rompida. Entendeu? Então... Ao meu ver. Então... O sensor de... Ao meu ver. Sem esse C407. Eu acho que... O controle de corrente não funcionava. Ao meu ver. O controle de corrente não funcionava. O controle de corrente. Entendeu? E aí... O que aconteceu? Como eu acho... Ao meu ver. Eu não estou afirmando que é isso. Tá? Isso aí é uma dedução minha. Que posso estar errado. Ao meu ver. Como ele não tinha sensor... A corrente... O sensor de corrente não funcionava. Entendeu? E... Ele ficava... Jogava corrente. Pro transistor. Lá pro transistor. Lá de baixo. Os outros lá. E o primeiro a berrar. É o Q19. Esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui berrava. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O Q19. Cadê o Q19? Aqui. Esse cara aqui. Era o primeiro a berrar. Não sei por que. Mas o primeiro a berrar é esse aqui. Ele esquentava. 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 E... Danificava. Então pra mim é isso. Pra mim que tava com problema. Um sensor de corrente. E pra mim quando ele detectava a corrente. Indevidamente. Ao meu ver. Ele mandava a corrente pro transistor. Da o transistor berrar. Isso que pra mim acontecia. Aí gritava e queimava. Não aguentava e queimava. E isso pra mim é o defeito. Entendeu? Posso estar errado. Mas pra mim. Pra mim. A minha lógica de... A minha lógica aqui é isso. Então foi religada a trilha. E a máquina tá ligando. Que eu mostrei pra vocês. Foi isso aí. Aqui. Como vocês podem ver. A trilha aqui foi religada. A trilha aí tá religada. Essa trilha aqui ó. Vinha pra essa parte de cá ó. Foi religada. E tá resolvido. Tá? A gente vai limpar aqui. Tá meio sujo ainda. Mas a gente vai limpar aqui. Pra melhorar. Tá? Religamos a trilha aqui. Esse... Esse... Esse capacitou aqui. Pra trilha... Que é lá. 547. Tá rompido. Ligamos aqui pra trilha. E funcionou. De boa. Vou limpar esse fluxo. Tá? Mas já tá funcionando a máquina. O problema é o sensor. Aí sem um que tava falhando ó. Se eu ligar aqui de novo ó. E não vai queimar. Não vai ter problema nenhum. Vamos achar aqui o botão... O... O... Achei. Vai descer né. Vamos lá. A gente esperar um pouquinho né. Vamos ligar aqui ó. É ruim de ligar mesmo. Mas vai ligar. Esse botão aqui tá... Tá dando problema. Ligou. Ó. Aí. Já ligou. Consumo normal. Não tá... Não tá indo lá pra... 2A, 3A até queimar como fazia. Tá? Eu não cheguei a mostrar isso pra vocês não. Porque tava queimando direto. Aí fica ruim. Mas eu tô me achando motivo de... Tá problema. E agora tá resolvido. Eu gosto de montar a vontade. Vou montar ela. E mostrar ela finalizada funcionando pra vocês. Tá? Então eu expliquei o defeito. Qual era o defeito dela. Pra ver o bofete queimar. Gostei pra vocês da bofete queimada né. Então é isso gente. Deixa eu montar aqui e finalizar o vídeo. Tchau.